Esse aqui é o novo Infint da Barra Dara, feito com polímero, assim como os outros bumerangues. É uma excelente plataforma para você fazer bumerangues de fast catch, ou trick catch. No caso aqui, eu fiz uma modificação para um bumerangue ser um bumerangue de fast catch. Hoje as condições do vento estão perfeitas, porque o vento está fraco, uma leve brisa está constante. Então eu vou fazer a demonstração desse bumerangue modificado para fast. Então eu vou fazer a demonstração do vento.